...independente, qual o resumo que o senhor faz dessa partida e já falando da próxima partida, já a última partida dessa chave, dessa fase de grupos do Campeonato Paraibano. Boa noite pessoal, começamos com o jogo um pouco lento, aceleramos mais uma vez. Fizemos um lugar de jogar de saída, descanteio, está saindo muito dos nossos jogos. Controlamos a partida, infelizmente um bate e rebate ali, a bola sobrou para o cara e ele bateu o jogo. Então a chance de ganhar, mas o objetivo principal que já conseguimos foi passar em primeiro do grupo, por isso quanto a gente não é alcançado mais, por meio com a equipe, continuamos invicto e está pesando agora a sequência de jogos. A gente está jogando sempre, duas vezes, toda semana e agora a gente tem uma semana cheia agora que vem para descansar e a gente só joga no Saponte Super 5, que é o jogo da França. Obrigado professor, até mais, parabéns pelo jogo de hoje e garantindo a primeira colocação. Valeu, até mais. É isso aí galera.